Tá aqui, agora eu te pergunto uma coisa, você vinha de só o numerador, ele só vai perguntar, ele pergunta. Dois numeradores. Não, só assim, só o sistema de numeração. Eu acho que você precisa passar um negócio a ver isso. De agora, vamos meter o numerador. E agora, vamos meter o numerador. Tocadinho, ó. Vamos colocar, ó. E resolveu deixar de fora pra não ficar arranhando. Só chegar e dar um monte pra dentro. Tem as carenagens tudo, ó. Vai tudo pro peço. Então, se você pegar aquela multilite lá, ou aquela ali, tá tudo arrumadinho. Tá ou não tá, Rubens? Tudo montadinho, vai tudo completinho. Se o Rubens falou. Galera, aqui a gente tá mostrando uma raridade. É uma multilite com sistema de numeração da MTM, original, curtinho, com dois numeradores. Tem todas as carenagens, tem tudo. Formato 8. Mas se você quiser formato 6, nós trocamos o cilindro. Mas ele é original formato 8. É só fechar na mão tem carreira. Eu nunca trabalhei com sistema de numeração. Galera, tudo canal sabe. Originalzinho. Esse MTM é bom? O melhor que tem. É o maior MTM. O melhor que tem. Galera, se você concorda aí, deixa no comentário aí. Porque eu não entendo sistema de numeração. Eu nunca trabalhei com sistema de numeração. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá conservada demais. Ó, deixa eu mostrar com detalhe aqui. Pera aí, ó. Bom, Henrique, agora eu vou nesse máximo preço. É tudo pintadinho também? Tudo, tudo. Todas as carenagens? Ó, as carenagens são pintadinhas. Já tá pintado. Só não tá. Ó. Agora é o seguinte, turma. Deixa eu falar agora pra vocês. Você está comprando uma máquina usada, viu? Se você quiser uma máquina nova. Não é nova não. Se você quiser uma máquina nova, você desembolsa aí 30, 40 contas. Ou mais. É, você pega uma maquininha boa. Agora é o seguinte, você está comprando uma maquininha usada, que dá pra você fazer dinheiro e comprar uma máquina melhor. O que acontece muito, Rô. É, isso é verdade. Às vezes o cara compra uma máquina, ele acha que a máquina chegar lá e eu vou dar mil por cento. E o Rô, já falou aqui, não existe isso não. Ele não acha que a máquina depender também não, sabe? Então, tipo assim, a pessoa que vai comprar a máquina, tem que estar ciente que está comprando a máquina. É a mesma coisa que você comprar um carro, você pega o carro, você tem que mexer alguma coisinha. Tem que mexer. Mas só que o básico da máquina trabalhar, está aqui. Agora eu te pergunto uma coisa. Você vinha de... E você vai perguntar, só o sistema de iluminação? Para tirê-lo aqui? Vendo, vendo, vendo. Só o sistema de iluminação, por exemplo, tudo. Aí. 4,5 mil pesos, só arrancar ele e levar. A multilha está indo de graça, então? A multilha vai de graça, cabeçote. Por que esse sistema de iluminação é mais caro? É, eu sei que foi, mais caro. Desmonto em meia hora. Quatro parafusos em cima, dois embaixo. Eu sei, mas não dá para entender. Assim, eu sei que é mercado. Todo mundo fala que o sistema de iluminação tem que ser mais caro, mas se você for lá de material, a multilha tem muito mais material que o sistema de iluminação. Mas o mercado colocou que o sistema de iluminação é mais caro, então infelizmente. Se você quiser levar só o sistema de iluminação, aqui, ó. Arranca e leva. Você pode arrancar e levar, mas você vai pagar 4,5 mil. Vai com dois numeradores. Dois numeradores. Horizontal ou vertical? É, todos os dois são horizontal. Então vai com dois numeradores. Então tá aí, aqui, ó. Tem as carinárias, tudo igual eu te falei. 5 mil você pode vir cá buscar ela hoje, agora. Aí você vai falar assim, não, eu quero só ser numeração. 4.500. Tá vendo? Ô, Márcio, tá me ligando aqui, né, Márcio? Daqui a pouco eu te liguei, meu filho. Ó, o rolinho tem que trocar. Aqui, ó. Só que o seguinte, aqui vai pegar... É, dá para numerar demais. Aí o cara vai falar assim, não, mas o olho está ruim. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui vai passar só o numerador. Só isso? Não, é só isso. Não sei o que eu não ouvi, não. Isso aqui dura 300 anos ainda. E aí, é bom o tempo aí. Tá aí, ó. Mais uma Multilite. Tá perfeitinha essa aqui. Tá perfeitinha essa aqui. É, voltando, maquiando, maquiando. Passando papel... Deixa eu falar, coelho. Não compensa para eu formar 6 aqui, não? Não compensa não. É melhor deixar formar tudo que eu... É. 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 Então tá aí, turma. Mais uma, hein. Essa aí, 5 mil. Só o sistema de mineração, 4,500. MTI.